Seja muito bem-vindo, professor Dario, por aqui. Nesse vídeo eu vou trazer para você algo interessante sobre o 20pila e a possibilidade de você fazer dinheiro, ganhar dinheiro através dessa plataforma. No intervalo entre o vídeo que eu fiz falando da 20pila e esse aqui, eu gerei duas vendas que me totalizaram R$117,00. Isso pode ser também possível para você, ou até mais, de forma que você ganhe dinheiro através da plataforma usando seus conhecimentos, suas habilidades em benefício de outras pessoas que precisam desses serviços. E aqui já fica o meu recado para você assistir o vídeo até o final, porque eu tenho um bônus, na verdade não é no final, é quase no final do vídeo, exatamente para incentivar você a ficar comigo, porque isso pode transformar a sua vida. Você pode gerar uma renda extra ou até mesmo tornar a sua renda principal, como tem muitas pessoas que trabalham na 20pila e tem várias vendas diárias e recorrentes. E com certeza o faturamento delas é interessante e pode fazer você mudar a sua vida trabalhando do conforto da sua casa, próximo dos seus familiares e te dando uma renda satisfatória. Então, bônus quase no final do vídeo para você acompanhar e que pode, além das estratégias que eu vou te falar, ampliar a sua forma de receber contatos, na verdade receber visitas e possíveis clientes para você atender. A primeira coisa que eu quero falar para você é sobre as vendas, as primeiras cinco vendas, porque nesse intervalo o seu termômetro, digamos assim, de reputação, ele não fica visível para os visitantes, para as pessoas que estão interessadas no seu serviço, naquilo que você tem a oferecer. E isso gera em algumas pessoas certa desconfiança ou até mesmo insegurança em querer fazer um serviço com você. Então, a primeira coisa que você deve focar é nas cinco primeiras vendas para exatamente ativar o termômetro e ficar visível para os seus possíveis clientes. E para que você possa conseguir as cinco primeiras vendas, eu vou te dar algumas dicas importantes e que podem acelerar esse processo. Vem comigo! A primeira dica que eu vou dar para você é fazer uso da sua rede de amigos e clientes, onde você pode ofertar para eles no modo digital algo que você já oferece no modo tradicional e assim conseguir as suas cinco primeiras vendas e, consequentemente, ativar o termômetro da sua reputação. A outra dica que eu vou dar para você é justamente participar de projetos que existem dentro do 20pila. Inclusive, no vídeo que deve estar aparecendo o card para você, onde eu falo com mais detalhes do 20pila, você pode se apropriar desse recurso para acelerar tanto a reputação, ativar a sua reputação, como também ganhar dinheiro mais rápido, porque as pessoas precisam de algo com mais urgência e essa aba de projetos, oportunidades, melhor dizendo, ela é para rapidez e agilidade na entrega de um serviço. Outra coisa que você vai precisar fazer é um perfil chamativo e profissional, para que quando a pessoa dá de cara com a sua foto e o seu perfil, ela se sinta mais confiável a fazer a compra do serviço. Então, montar o perfil, tanto chamativo como profissional, gera muito mais vendas para você. Obviamente, credibilidade dentro da plataforma. E o bônus que eu quero entregar para você é justamente essa capa aqui, o thumbnail. É um vídeo que chega no canal, onde eu mostro uma estratégia para você ganhar dinheiro sem criar conteúdo. Você vai se apropriar da estratégia, facilitando com o quê? Com a disseminação de informação, dos links que você vai enviar, porque é uma estratégia bem interessante, usando links de artigos, de notícias. Você pode colocar o botão de chamada para a ação, que leva justamente direto para o seu anúncio, onde a pessoa vai dar de cara com a oferta que você tem a oferecer, e pode aumentar ainda mais as chances de você converter em venda. E a segunda estratégia que eu quero falar para você é exatamente você observar aquilo que tem dado mais resultado dentro da plataforma. Acesse a aba de categorias e veja quais são os anúncios que têm mais vendas, e baseado nesses anúncios, você criar o seu com o seu diferencial. Não precisa exatamente ser a mesma oferta, mas algo que esteja dentro da sua capacidade, mas tem o seu diferencial para aumentar a possibilidade de você fazer mais vendas. Porque esses anunciantes, os vendedores que têm muitas vendas, eles têm um tempo bastante corrido e muitas vezes podem sofrer com algum tipo de problema na entrega do produto, serviço, ou então a quantidade de pessoas que fazem a requisição, talvez ele não tenha tanto tempo para entregar com mais qualidade, e é aí que entra você com o seu diferencial. E novamente, reforçando, para que você amplie as suas chances de ter mais vendas, o link está na descrição e também no canal para você conferir, utilizando essa estratégia sem precisar criar conteúdo. Eu espero que você tenha gostado, se inscreva no canal caso seja novo por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho